Fala pessoal, seja bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou aí e hoje trago mais informações aqui sobre o auxílio emergencial pra quem não foi aceito aí, tá? Pra quem não foi aprovado aqui Aqui tem uma nota, como vocês podem ver, aqui tem um passo a passo de como você tá se recadrastando aí de novo aí no auxílio emergencial, tá? Eu vou ler aqui pra vocês e vou passar aqui o passo a passo pra vocês, tá? Tá? Recadrastando aí no auxílio, tá pessoal? Olha aqui Trabalhadores que tiveram auxílio pago aparentes têm pedidos negados e não conseguem contestar, tá? Então, aqueles que já tem membros da família que já receberam auxílio, não conseguiram ser aprovado, tá? E aparece essa mensagem aqui, ó, o meu também não apareceu, o meu apareceu assim, ó Auxílio emergencial não aprovado, cidadão ou membro da família já recebe um auxílio emergencial, tá? Aqui tem como vocês, é... Aqui tem como vocês se recadrastar, né? No auxílio emergencial Tem o passo a passo aqui, ó Pronto, pessoal, já estamos aqui no passo a passo pra você estar se recadrastando aí no auxílio emergencial Primeiro passo, acesse o site, né? Ou tem que ser o site do auxílio emergencial e clique em acompanhe sua solicitação Como vocês podem ver aqui na imagem, tá? Acompanhe sua solicitação Segundo passo, vocês digitem o CPF, marca a caixa de verificação da identidade e clique em continuar Para receber um código de acesso via MS no celular, tá? Aquele código que eles pedem Aí depois vocês marcam aqui que vocês não é um robô e dão um continuar, tá? O terceiro passo, digite o código da caixa que você recebeu desde que tenha sido nas últimas 24 horas Agora vocês vão adicionar o código e vai prosseguir, tá? Agora aqui é o quarto passo, ó Leia atentamente o motivo de recusa do benefício Se a razão for uma informação incorreta no cadastro, clique em realizar nova solicitação para reiniciar o cadastro, tá? Aí aqui vai ter a opção pra você estar refazendo o cadastro aí, tá? Você deverá preencher os dados pedidos novamente, assim como a primeira vez Mas alterando o dado acusado incorreto aí, tá? Se a informação apontada como errada estava correta Ou seu cidadão discorda do motivo da negação Tem como você contestar também, tá? Olha aqui como vocês podem ver aqui na imagem Tem como vocês contestar aí também Ó, o quinto passo é vocês clicar em continuar, tá? Vocês cliquem em continuar pra tá continuando E o sexto passo é na tela seguinte É preciso confirmar que o cidadão está ciente das penas da lei E está disposto a contestar uma informação do governo Clique em continuar E vocês vão clicar aqui em continuar, ó Como vocês estão vendo aí, tá passando aqui na tela a imagem E o sétimo passo, por fim É preciso enviar uma declaração afirmando que o motivo apresentado pelo governo Não é verdadeiro Marque as duas caixas e clique em continuar A partir daí o pedido será novamente enviado para análise Poderá ser acompanhado da mesma maneira que a primeira solicitação, tá? Então vocês façam isso Que vai estar refazendo o cadastro aí de vocês, tá pessoal? Eu vou estar deixando esse link aqui na descrição Pra quem quiser estar vendo aí depois Tá, o passo a passo Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo Se gostou, deixe seu like, curte, compartilha E é nóis